Pessoal, a chuva durante o fim de semana na zona norte de Manaus, infelizmente, causou um deslizamento de um barranco. Esse barranco atingiu parte de um muro e a gente já conhece bem essa área, né? Quando essa imagem chega aqui na tela do Alô Cidade, dá uma olhada aqui comigo. Quando essa imagem chega à tela do Alô Cidade, a gente já conhece, porque já estivemos por lá algumas vezes mostrando a necessidade de contenção dessa erosão. Então, à medida em que os anos, porque é antigo o problema, à medida em que os anos vão passando, o que a gente observa é que a cada novo inverno, a erosão se aproxima das residências e vai comprometendo, comprometendo o direito que essas pessoas têm de permanecer em suas casas. Muito já foi levado pelo barranco, que avança para o prédio de uma igreja que já foi evacuado e para residências que estão nas proximidades. Isso aqui é na zona norte da capital. Vamos entender melhor como é que está acontecendo. Nós chegamos aqui até o bairro do Novo Aleixo. Estamos na Rua Conde, o núcleo 23. Aqui onde a nossa equipe foi chamada para verificar o que tinha acontecido, um deslizamento de terra. E, na verdade, é a segunda vez que nós viemos até aqui para apurar o que aconteceu, porque a primeira vez a nossa equipe verificou que já havia ali uma condição ruim dessa terra que começava a deslizar. E, mais uma vez, por conta das chuvas intensas, esse deslizamento continuou. Nesse lugar tinha um muro. Os moradores relatam que, atrás desse muro, já não tinha mais terra para segurar. Por isso, estavam só aguardando o momento em que esse muro podia vir abaixo a qualquer momento. Aqui, atrás da igreja, tinha um pedaço de terra. Era a parte de trás, o quintal da igreja, onde aconteciam eventos sociais. E, minutos depois que esse muro desabou, essa parte não aguentou. Desabou também esse pedaço de terra. E, agora, cada vez mais, esse desabamento, esse buraco, se aproxima das casas. O barranco era o muro, não é tanto o barranco, era o muro que já estava aí, no muro. E aí, a gente, o Túlio, que eu vinha com ele, disse, olha lá, olha lá, olha lá, que eu olhei para cá. Quem sabe não vai subir mais, do jeito que se eles lá, os políticos, não tiveram atitude, vai cair tudo. É desesperador. Cada vez que chove, a terra cai. A terra cai e a minha casa, ela já está logo aqui, entendeu? Já está caindo. Uma parte da minha casa aqui está caindo, entendeu? É desesperador. Nós não sabemos mais a quem clamar, porque as pessoas não estão olhando para nós. Aqui é sério o que está acontecendo. Não só a minha casa, se não vier, não só a minha casa vai cair, como toda a rua, porque o buraco, a terra está caindo por debaixo. Nesse momento, além do desespero de que possa acontecer mais alguma coisa, caso chova, que a previsão desse mês ainda é de chuvas, também tem a questão do fornecimento de água que foi cortado por conta de um cano, um cano que passa aqui, um cano de esgoto que passa na rua e que está vazando água e essa água aqui da rua Conde foi, o fornecimento não está acontecendo. A Águas de Manaus foi procurada e informou que o fornecimento e a previsão é apenas para terça-feira. Giovana Alencar esteve em um local pessoal que já é conhecido da equipe do Alô Cidade. Essa área da Cidade Nova, os moradores, aliás, nós já mostramos aqui, não sei se você de casa lembra, mas nós já mostramos aqui no Alô Cidade, por exemplo, o corpo de bombeiros fazendo um isolamento dessa região, isolando essa área. Aí, nessa beirada, existia um muro que ajudava a conter a passagem de pessoas, de veículos, era uma sinalização física para evitar qualquer tipo de acidente nessa região. Agora, nenhum muro tem mais. A questão é que os moradores estão desesperados. A medida em que aumentam as chuvas, a erosão avança e se aproxima cada vez mais das residências e do prédio da igreja. Gente, a Prefeitura de Manaus precisa agir com mais agilidade, com mais rapidez, celeridade, poder de resposta e capacidade técnica para conter esse tipo de problema aqui na cidade de Manaus. Essas erosões ameaçam diretamente a rotina das famílias, a integridade física das famílias também, mas principalmente a rotina. Tem gente pensando em se mudar logo, sair da casa, onde ocupa 20, 30 anos. É difícil isso. E a Prefeitura tem responsabilidade sobre essas pessoas, principalmente quando o assunto é infraestrutura. Há um desafio. A gente entende. O desafio é orçamentário. A Prefeitura precisa de recurso para investimento, para desprender esse recurso e fazer esse tipo de obra e tem que correr atrás. Tem que cobrar. Se não tem do Caixa, se não tem do Tesouro, cobra do Governo Federal a liberação de recursos. Isso precisa acontecer. Precisa acontecer antes que o pior aconteça. Se a gente não se antecipa, a calamidade vem, o desastre vem, a perda de vidas também. E é isso que a gente vem gritando aqui praticamente junto com os moradores. E um grito de desespero em cada comentário para que alguma coisa seja feita. Estamos aguardando uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação à contenção desta erosão que a gente mostra há pelo menos dois anos aqui no Alô Cidade. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente!